Eu quero ver se você é um noob ou um pro dentro do Minecraft, eu quero que você não abra o seu Minecraft, nada, nada, nenhuma página aí, velho, e responda nos comentários Quantos hits, ou seja, quantos ataques eu tenho que dar no escudo do Minecraft pra ele ser quebrado? Comenta aqui nos comentários, eu quero saber se você é um pro player do Minecraft pra saber disso E também eu quero saber de vocês, será que é possível um mob do Minecraft conseguir quebrar o nosso escudo em apenas um hit, em apenas um segundo? Eu digo uma coisa, é sim possível, é difícil, é uma tarefa muito difícil, mas a gente, eu, vou tentar provar isso pra vocês Então não põe o vídeo, assiste até o final, deixa um gostei, lembrando eu posto dois vídeos todos os dias aqui de Minecraft Menos sábado e domingo, que é apenas um vídeo, porque todo mundo aqui tem que descansar alguma hora, né galera? Enfim, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo que tá bem massa Então tá galera, chegamos aqui no Minecraft, eu queria mostrar primeiramente pra vocês uma coisa que eu adicionei recentemente ao meu jogo, ao meu mapa aqui Que é uma data pack, que vai ajudar muito, muito mesmo aqui nos meus vídeos, cara Porque eu quero mostrar pra vocês, olha só Eu vou summonar aqui, por exemplo, qualquer mob, qualquer mob mesmo Por exemplo, um creeper Vamos lá, um creeperzinho galerinha E vou pegar aqui uma espada de madeira Tá, normalmente, quando a gente coloca um mob dentro do Minecraft, galera, o que que acontece? A gente não consegue ver a vida dele, não é mesmo? Mas, na Minecraft Wikipedia, a gente pode encontrar quantos de vida esse mob tem E até mesmo dentro do próprio Minecraft tem esses parâmetros Então, uma data pack seria possível pegar esses parâmetros e mostrar pra gente, não é mesmo? É exatamente isso que a faz, olha lá, creeper, a vidinha dele Vendo que legal? Então agora a gente vai poder ver a vida dos mobs Olha só, se por exemplo eu bater aqui com a mó, vai tirar apenas um de coração O que que é esse 19 barra 20? Significa que o creeper tem 10 corações 10 corações Só que o Minecraft, assim como o Steve, a gente, né, tem 10 corações também O Minecraft divide esses 10 corações em duas partes Ou seja, praticamente, ele tem 20 partes de coração Deu pra entender? Eu acho que sim, né, galera Bom, o dano que eu dei, galera, foi metade do coração dele Então, por exemplo, aqui agora ele tem 9,5 corações Entendeu? Então agora ele tem 9 Agora ele tem 8,5 Agora ele tem 8 Deu pra entender, galera? Enfim, né, isso daí eu acho que todo mundo já sabe Mas agora aparece aqui, ó, galera A hotbar pra gente ver e visualizar realmente Quanto de vida a gente tira dos mobs Olha só, por exemplo, eu vou bater agora a última vez E aí ele morre Bacana, né, cara? Bacana, muito bacana Mas, beleza E agora o Warden, como é que fica? Eu vou mostrar pra vocês esse Warden, galerinha Ó, só se liga Enquanto de vida o Warden tem Ele tem 200 e... 200 e... 225? 200... 500 dividido por 2, galerinha Ah, não sei Faz as contas aí Enfim, ele deve ter 225 Não sei, galerinha Ai, vou fazer a calculadora aqui, tá, mano? Só pra vocês, assim como eu Não manja de... Era tão fácil, né, isso daí? Enfim, ele tem 250 de vida, galera Exatamente Então quanto de dano uma espada De netherite conseguiria dar nele? Olha só Exatamente 20, 8, 9, 10 8 de dano Ou seja, ela realmente dá 8 de dano de ataque Então beleza, galera A gente já tem esses parâmetros agora dentro do Minecraft O que é muito mais interessante Mas isso daqui não é pro vídeo É pra outra parte do vídeo O que eu quero mostrar pra vocês É se algum mob dentro do Minecraft Consegue tirar completamente o dano do escudo Sabemos que o escudo também tem um índice de... Tanto que ele é usado dentro do Minecraft Se a gente aperta as teclas F3H A gente tem as tooltips expostas pelo Minecraft Deixa eu ver, ó Acho que é assim primeiro, né? Já tava Como é que eu faço pra ele visualizar isso aqui, galera? É muito simples, tá? Muito simples Ou a gente gasta um pouco a ferramenta pra ele aparecer E... Ou a gente usa ela de fato, tá? O que eu vou mostrar pra vocês? Olha só Por exemplo, a espada aqui Não aparece o tanto de vezes que a gente ainda pode usar, né? A não ser que a gente use ela Ó, vou quebrar isso aqui Deixa eu ver se já apareceu Não? Aqui? Talvez? Ó, apareceu Agora sim Tá vendo a durabilidade dela? 229 de 231 vezes Ou seja, a gente pode usar 231 vezes essa espada aqui Como a gente gastou quebrando uma... Um negócio que não é feito pra quebrar Ela gasta mais Deu pra entender? Então, beleza A mesma funcionalidade com escudo Se a gente usar ela Ele vai aparecer o tanto de durabilidade que esse escudo ainda tem Então, barra, sumon, skeleton Olha só Ó, beleza E agora deixa eu tirar ele E olha só a durabilidade 232 de 332 de 336 Enfim, agora a gente vai mostrar o quanto que um Warden consegue tirar em apenas um hit E aí que começa a parada Tá, galera? Aí que começa a feder o bagulho, tá, velho? Eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos pegar o Warden Ok, temos aqui o Warden E vamos sumonar o Brother aqui E ok E agora a gente espera pra levar um daninho dele Tá? E vamos esperar pra levar um dano E a gente vai ver o quanto que um escudo vai receber desse dano Então... Opa Beleza Agora vamos ver aqui quanto de dano Ó Nossa, 336, mano Foi pra 319 Então, dependendo da força do ataque desse Warden Ele consegue quebrar Mas como é que ele poderia quebrar? Eu vou mostrar Existe apenas uma forma do Warden conseguir quebrar O seu escudo dentro do Minecraft Tá, galera? E essa maneira É dando um... Efeito nele Quais são os efeitos, galera? Barra, effect Give Arroba, e Né, galera? Pô, vocês não tão vendo, né? Vou mostrar aqui Arroba, e Type E Warden A gente escreve o nome dele Fecha aqui A paradinha Coloca aqui o efeito Que é Strange Força 999 Esse daqui são os segundos E esse daqui é a força 255 É o limite do Minecraft agora Ok? A gente coloca o falso mesmo Porque não tem problema ver as partículas Então temos ali O Warden com Força E agora Eu também preciso de um encantamento Barra, enchante E Stux, galera? Qual encantamento? A gente precisa de resist... Oh, o brother foi embora, mano Resistência, galera Exatamente Oh, não é enchante É barra Barra, effect Give Stux Resistência, galera Exatamente Por nome 999 255 E True Né, vamos deixar Então, beleza Agora a gente tem resistência contra um Warden Então eu vou spawnar agora o Warden aqui pra vocês E a gente vai ver o quão potente é um Warden com Strange 255 dentro do Minecraft, tá? Ai, ai Vamos lá Tá, primeiro deixa eu fazer assim Deixa eu summonar o brother Deixa eu dar o efeito nele E agora, beleza Olha Isso aqui Ó E quem vê dali o escudo que eu tô usando, tá? Só presta atenção Olha isso Olha isso Olha o hit que esse maluco vai dar Pronto, quebrou um Quebrou um Eu tô com resistência Então ele não consegue me dar dano Então eu tô esperando ali O escudo voltar ao normal Então olha isso Nossa, mano Quanto ataque ele dá, velho Ó, olha isso Quebrou mais um Ainda tá esperando o recharge do escudo E ele simplesmente Consegue quebrar um escudo Em menos de um segundo Ah Como isso daqui seria Utilizado dentro do Minecraft Na vida real? Não faço ideia, tá, galera? Isso daqui é só por desencargo De consciência mesmo Pra ver como é que o Warden Se comporta com Strange Ele consegue derrotar Quebrar um escudo dentro do Minecraft Será que qualquer mob Consegue fazer isso? Bom, isso daí A gente tem que testar um dia Enfim, vou deixar o vídeo pra aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Um beijão, tchau, tchau E tamo junto Um beijão, tchau, tchau